Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Sanduíche prensado na sanduicheira, manteiga, queijo e tomate é perfeita para um lanche rápido. De um bichi machocané, como eu preparo, duas fatias de pão de forma, passe uma camada de manteiga, queijo de sua preferência e tomate em rodela e orégano a gosto. Monte o sanduíche, feche o sanduíche com a outra fatia do pão, coloque na sanduicheira, deixe prensar até que o pão esteja dourado e crocante e o queijo derretido. Sirva quente, é uma combinação clássica e saborosa. É um lanche rápido, prático e cheio de sabor. Ótimo para qualquer hora do dia. De que a gareita, da que machuca, né? 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 Amém. Amém. Amém.